Deus, a minha alma está abatida aqui dentro de mim Deus, eu já não sinto calma e essa dor na alma Mas é tão ruim, vem, cuida de mim Em tantas portas que bati, nenhuma se abriu O que será de mim, tô andando em labirinto Só meu pai é o cinto e vou perecer Se não cuidar de mim Arranca essa dor do meu peito, pai Fura todas as feridas que o tempo deixou Só me machucou Limpa as feridas, pai Passa teu pálsamo Vai cicatrizar Vai cicatrizar Limpa as feridas, pai Passa teu pálsamo Vai cicatrizar Vai cicatrizar Com teu pálsamo vem me curar Com teu pálsamo vem me curar Filho, eu já estou chegando Tua voz estou escutando e vim te ajudar Filho, eu vim te ajudar É pedido de socorro Filho, tua voz em choro me fez levantar O trono me fez levantar Pois eu vim te ajudar Oh, 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 oh Eu vim te ajudar Arranca essa dor do meu peito, pai Cura todas as feridas que o tempo deixou Só me machucou Só me machucou Limpa as feridas, pai Passa teu pálsamo Vai cicatrizar Vai cicatrizar Com teu pálsamo Com teu pálsamo Vem me curar Com teu pálsamo Vem me curar Filho, eu já estou chegando Tua voz estou escutando E vim te ajudar Filho, eu vim te ajudar Filho, eu vim te ajudar É pedido de socorro Tua voz em meia o choro Me fez levantar Do trono me fez levantar Por isso eu vim te ajudar